Iniciando as atividades desta noite, realizaremos a palestra com o tema Desafios e oportunidades na gestão financeira das micro e pequenas empresas. Graduado em Ciências Contábeis, especialização em Controladoria e Finanças, em Preteco, palestrante nos temas de Finanças, Empreendedorismo, Motivação, Vendas, Crédito e Cobrança e Liderança, atuou em entidades de classes, associações comerciais e sindicatos. Professor universitário, Professional and Self-Coaching, formado pelo IBC, Instituto Brasileiro de Coaching. Head Trainer, formado pelo IFT, Instituto de Formação de Treinadores, aplicado pelo professor Massaro Ogata. Formação em PNL à base, consultor credenciado pelo Sebrae Minas. Para proferir a palestra Desafios e Oportunidades na Gestão Financeira das Micro e Pequenas Empresas, convidamos o professor José Benedito de Souza. Boa noite. Tudo bem com vocês? Quero agradecer aqui a oportunidade, a Glaucia, ao Sebrae, por essa entidade de fomento do empreendedorismo e do conhecimento, no Brasil todo, fazendo um trabalho belíssimo, pioneiro, corajoso, audacioso, levando para os nossos municípios muitas oportunidades. Parabéns, Glaucia, ao Sebrae, por esse brilhante evento. As autoridades do município de Nepomuceno, excelentíssimo vice-prefeito, Zé Maria, parabéns por estar participando da prefeitura, do poder público estar junto, CDL, o Israel, o Ricardo, o CDL, a Associação Comercial, são essas entidades juntas que podem nos trazer realmente elementos, molas propulsoras para o desenvolvimento do município e dos nossos negócios. Eu gostaria que nós fizéssemos aqui um acordo, todos nós. Que vocês se permitissem estar aqui nos próximos minutos que vamos passar juntos, tanto comigo, quanto depois com o painel do Cefete, o mágico Renner, que vocês se permitam estar aqui hoje. Então eu gostaria de pedir que vocês pegassem o celular de vocês, deixassem no silencioso, você desligar, só para deixar no silencioso. Para que às vezes o colega está tendo um insight, está percebendo alguma coisa ali, e o celular toca, tira a concentração do colega do lado. Faz sentido isso? Permitam estar aqui hoje. Não estejam aqui apenas de corpo, não. Mas coloque a sua cabeça aqui dentro. O que você pode levar daqui hoje, para o seu negócio, para a sua vida, você jovem que está aqui dentro, para a sua carreira profissional. Quem aqui dentro tem uma empresa, tem um negócio, levanta a mão, por favor. Ótimo. Quem aqui não tem uma empresa, mas tem vontade de abrir uma empresa um dia? excelente. Ótimo. Olha aqui. Está vendo aí, não? Até arrepia o negócio desse. É? Um país de empreendedores o tempo todo. E para ficar mais interessante, nós vamos fazer o seguinte. Eu quero que você vire para o colega seu do teu lado, que está atrás, à frente. Quero que você vire para o teu colega e deseje para ele, deseje para ele, uma excelente noite. Tenhamos hoje uma excelente noite. Pessoal que está atrás de você, vira para trás, olha quem está atrás de você aí. Tenhamos uma excelente noite. Show de bola. Muito bom. E para ficar mais gostoso ainda, eu gostaria que todo mundo ficasse de pé. Senhores empresários, futuros empreendedores, percebam, o sucesso dos nossos negócios está atrelado a relacionamento. A capacidade que nós temos de nos relacionar com as outras pessoas. É assim que nós fazemos negócios. É assim que as coisas acontecem. Então, eu gostaria que você olhasse, escolhesse um colega do lado aí e fizesse uma dupla com ele. Zoinho no zoinho. Não precisa apaixonar, não. Não pode apaixonar, não. Pode ser o colega que está atrás, do lado, na frente. Vamos lá? Faz a dupla aí com o colega. O que você vai fazer agora? Olha aqui. Você vai contar para esse teu colega o que você faz, qual que é a tua empresa, que negócio que você tem. Se você é estudante, vem comigo, vem comigo. pretende abrir um negócio? Conta para o colega o que você pretende abrir no futuro. Um minuto. Vamos lá. Conversa com quem está do teu lado aí. Está bonito, olha. Se não tiver dúvida, faz uma trinca aí. Se não tiver dúvida, faz uma trinca aí. Ok? Pode voltar para mim aqui. Quem tem um cartão de visita, dá o cartão de visita para o colega agora. Show! Vem comigo, vem comigo. Meus queridos, pode sentar, por favor. Obrigado. Uma salva de pau para vocês, né, gente? Nós estamos no ambiente de fazer negócio. Olha o que nós fizemos aqui. Falamos para algum colega do nosso lado, um sonho que temos, ou o negócio que hoje fazemos, a solução que entregamos. E sabe por que que muitas vezes a gente não aproveita as oportunidades que nós temos? Muitas vezes não aproveitamos as oportunidades que nós temos? Elas estão ao nosso redor o tempo todo. É nós que não nos permitimos a ela? Quando disse aqui, entregue um cartão de visita para o seu colega, muitos não trouxeram um cartão de visita para hoje. Na hora que eu disse assim, conversa com o teu colega do lado, aí está assim, Quando eu falei zóinho, zóinho, ele ficou com vergonha de olhar no zóinho, zóinho do outro. Tirando a brincadeira, vocês que têm empresas, eu lhes pergunto, qual que é a meta sua dessa semana de prospecção de novos clientes? Qual que é a sua meta para esta semana de captação de novos clientes? Já parou para pensar nisso? Quando eu falo de gestão financeira, muitas das vezes eu encontro nas empresas problemas financeiros gravíssimos. Mas a causa, muitas vezes, não está necessariamente nas finanças. Está na ausência de comercial, de pessoas, processo. Os desafios e as oportunidades que nós temos são muitas. E é a forma como nós encaramos esses desafios e oportunidades que vai fazer toda a diferença. Percebam que nós precisamos de mudanças rápidas e seguras. E seguras. José Maria, se você me perguntasse assim, José, qual que é o teu conceito de mudança? Mudança é igual a permanecer. quem está anotando escreve isso. Mudança é igual a permanecer. Se você está bem no seu negócio, teu negócio está te trazendo bons resultados, acredite, não é ficando fazendo a mesma coisa que você faz que vai te garantir o sucesso de amanhã. mudança é igual a permanecer. Quero permanecer tendo mais sucesso, crescendo. Preciso de mudança. nos últimos 12 meses, nos últimos 30 dias, quais foram as mudanças que você fez na sua empresa? Quais foram as mudanças, as atitudes de mudança que você fez na sua vida? na sua carreira profissional? Faço muita consultoria. E o que eu percebo na maioria das empresas? Começa o dia, Zé Pedruso? Meu xará. Você se apresentou como o Zé de Abril, né? Ô Zé, começa o dia, muitas vezes, eu percebo os empresários, meus queridos futuros empreendedores, como se tivesse um caldeirão na frente deles, jogando dentro do caldeirão um monte de ideias. Eu tenho que fazer prospecção de clientes, eu tenho que melhorar aquele processo, eu tenho que fazer reunião com a equipe, eu tenho que fazer uma negociação com a telefônica, com o pessoal da telefonia, que vai ter uma redução. Consigo fazer uma nova contratação para o meu negócio e ter uma redução de 10, 20, 30%. Consigo fazer agora, preciso fazer uma cotação mais detalhada na área de compras, nós estamos comprando muito por impulso. Chega no final do dia, não liga o fogo, o caldeirão enche de intenções. O que que falta no final, Israel? Ação. Está cheio de intenções, mas o que que falta no final? Atitude, ação. Colega do som, pode passar o próximo. Se eu preciso de mudança rápida e segura, não basta apenas aptidão, aptidão é uma habilidade, eu tenho habilidade, eu tenho conhecimento, mas de nada disso adianta, se não houver atitude. Adélia Prado, uma escritora mineira aqui de Divinópolis, ela tem uma frase fantástica, não quero faca, não quero queijo, eu quero é fome. De que adianta a faca, de que adianta o queijo, se não tenho a fome, a atitude, pegar o boi para o chifre, sangue no zóio, ir para cima. Por que que alguns colegas conseguem, outros não? Atitude, ação, não basta habilidade e conhecimento, repito para todos vocês. As habilidades e o conhecimento, que me trouxe até aqui, não me garante o dia e o futuro amanhã. O sucesso dos meus avós, dos meus pais, não são eles suficientes, para garantir o sucesso do meu negócio, para mais um ano. vivemos um momento econômico delicado, vivemos um momento político, que tem os seus reflexos na economia. Mas hoje em dia, eu atendo empresas, que estão passando por muitas dificuldades, e atendo empresários, ganhando muito dinheiro. Vocês que são empresários, há bastante tempo, sabem que a crise, já rondou a porta de vocês, muitas vezes. muitas vezes, vocês já passaram, por situações, de crise econômica, ou dificuldade financeira. Seja por decisões, internas erradas, ou seja, por fatores externos, que vieram, e atropelaram o seu negócio. Na maioria das vezes, são as questões internas, que nos deixam, em maus lençóis. Percebam, que de nada adianta, o conhecimento e a habilidade, se você não colocar, uma dose diária, na sua vida, de atitude. De nada adianta, aquele comportamento, do primeiro de janeiro, esse ano eu vou emagrecer. Esse ano, esse ano, eu vou começar a fazer, uma atividade física. Esse ano, se Deus quiser, vai ser bem melhor. Chega no final do ano, você está mais gordo, que você estava no começo do ano. Está cheio de intenção, mas falta ação, falta atitude. Isso vale para os nossos negócios. É muito comum, encontrarmos diariamente, empresários, com boas intenções, com boas ideias, mas sem ação, e sem atitude. Se eu penso então, que eu preciso de mudança, para permanecer, e que para que essa mudança, ocorra, para que eu permaneça, eu preciso de atitude. Eu compreendo, que as habilidades, que eu tenho, já não me garantem mais. Então, eu percebo, que eu preciso, me adaptar. E adaptação, é algo que dói, muitas vezes. O ser humano, por natureza, nós estamos aqui, no nosso quadrado, aí você fala assim, já vem, que é pessoal da associação, inventar a coisa, aqui para o meu chefe. Eu não quero sair, da minha zona de conforto. A maioria das pessoas, por mais que elas dizem, eu quero mudar, precisamos mudar, mas o ato de mudar, ele dói. Quando eu quebro, esse estado, uma pequena mudança, pode ser um grande resultado, lá na frente. A capacidade de adaptação, é o diferencial, das micro e pequenas empresas, hoje. No cenário, que nós estamos vivendo, senhores, se você não acrescentar, no seu modelo de gestão, um ambiente favorável, a inovação, a ideias, revisão do seu mix de produto, inserção de um novo produto, de um novo mix, de uma nova linha, de um novo serviço, revisão dos seus processos, inovar na forma, de entregar o que você faz, fazer com que as pessoas, percebam valor, na sua entrega, isso é questão, de sobrevivência, não é questão, de escolha, ler do engano, achar, se eu fui lá na palestra, o Zé falou, que tem que inovar, mas isso é bobagem. Talvez, num curto espaço de tempo, nós teremos, apenas histórias, para contar, e não o sucesso, do negócio. quando eu falo, de adaptação, eu falo, de um olhar diferente, quando você dirige, o seu carro, você não olha, só para o painel do carro, você está olhando, tudo que está acontecendo, a tua volta, como é que você está olhando, dentro da tua empresa hoje, você futuro empreendedor, como é que você está olhando, para o teu sonho, isso é relevante, isso é prudente, isso é necessário. Recentemente, atendi uma empresa, com bom faturamento, com bom negócio, que o sonho dela, era ter uma sede própria, fizeram o investimento, da sede própria, sem conhecer a sua realidade, descapitalizaram a empresa, e tiveram que vender o prédio, para salvar a empresa. O quanto que se perdeu? Quantas dores foram sofridas, por conta disso? Nesse tempo de transformação, é visível a era, da descontinuidade das coisas, preciso de mudança rápida, e segura, em negócio sabemos, que nada está 100% garantido, e certo. A partir do momento, que entendo, que preciso de mudar, e para isso, eu preciso de atitude, não apenas as habilidades, e o conhecimento que possuo, mas de atitude, compreendo que preciso, todos os dias, me adaptar, numa nova era, uma nova era, que me exige, que para que eu sobreviva, novos conhecimentos, novas habilidades, e atitude diária. Sem adaptação, eu fico sempre, naquela situação, da reação, você que é empresário, pare e pense um minuto, nos últimos 12 meses, do seu negócio, você é mais reativo, ou ativo? Você está saindo, na frente dos acontecimentos, ou você está sempre, correndo atrás, de alguém, que já saiu, com uma ideia, com uma inovação? Nos últimos 12 meses, o que você inovou, no seu negócio? O que realmente, você está entregando, de diferente hoje? Se você está fazendo isso, show, parabéns. Se não, perceba que é necessário, um olhar diferente, para isso. Um olhar diferente, para essa nova adaptação, para essa nova era, para essa necessidade, de compreender, que as coisas, não vão durar, tanto tempo mais, como duraram lá atrás. Faz sentido? Está todo mundo comigo? A vida está cheia, de desafios, que se aproveitados, de forma criativa, transformam-se, em oportunidades. quando vocês fizeram aqui, apresentação, para o colega do lado, trocou cartão, isso tem que acontecer, mais vezes. Se você parar, para pensar, na sua carteira de clientes, você é empresário, tem um monte de gente, que é do teu convívio familiar, do teu convívio de amizade, que não compra de você. E sabe por que, muitas vezes, não compra? Porque nós, não oferecemos. Reparem, aquele almoço de domingo, aquele churrasco, do sábado à noite, tem muita gente ali, que poderia ser meu cliente, e não é. Às vezes, está tendo, a necessidade, de uma solução, que eu tenho, mas ele não sabe, ou não me percebe, como sendo a solução, para o problema dele. Porque eu não ofereço. Faz sentido isso? Eu preciso oferecer mais, do que eu faço. As oportunidades, estão aí. As oportunidades, estão ligadas, diretamente, a nossa capacidade, de relacionamento. Ô José, mas por que você está falando, isso tudo? Porque tudo, isso, interfere, na gestão financeira, de qualquer negócio. Seja você, um microempreendedor individual, seja você, uma pessoa ainda, na informalidade, seja você, com uma pequena indústria, um pequeno comércio, uma grande empresa, independente, do teu porte. Menores, e maiores, proporções, mas as dores, as dificuldades, são praticamente, as mesmas. faz sentido? Como enfrentar, então, os desafios, e se aproveitar, das oportunidades? Pode passar, próximo. Eu preciso olhar, para dentro do meu negócio. E aí, eu queria, compartilhar com vocês aqui, um vídeo, falando um pouco disso. senhores empresários, faz sentido, para vocês, que nos últimos anos, as nossas margens, vêm reduzindo, ano a ano? Sim ou não? Não? Eu vou abrir uma empresa aqui. Além do trabalho, de consultoria, que a gente faz, com o Sebrae, que é um grande parceiro, tenho empresa, de consultoria, há dez anos, e eu também participo, de uma empresa, de gerenciamento, de armazém de café. A gente faz o trabalho, do rastreamento, dos big bags, com a tecnologia, do RFID. E quando eu falo, nós empresários, porque eu vivo, dia a dia, como vocês vivem também. Então, nos últimos anos, as nossas margens, vêm, reduzindo. Sim ou não? Está exigindo, de mim mudança? Adaptação? Eu consigo virar para o mercado, virar para o meu cliente, e falar para ele assim, ó, meu custo agora subiu. Eu vou ter que, para manter minha margem, eu vou ter que aumentar o preço. Será que o mercado está tão, fácil da gente repassar, para ele, todo o nosso aumento, de custo? O mercado fala para você assim, não senhor, não estou disposto, a pagar por isso. O que é que isso exige de nós, então? Mais eficiência no processo. Mais eficácia, no nosso processo operacional. É fazer mais, fazer mais, com menos. Atenção aos detalhes, rigor aos detalhes, para que eu possa, então, preservar um pouco, que seja a minha margem. A falta deste olhar clínico, me leva, me leva, a profundas dificuldades. E volto a dizer a vocês, que muitas das dificuldades, que a gente assiste hoje, atreladas ao ambiente externo, mas muitas atreladas, pela nossa omissão, ou por não estarmos fazendo, um processo profissionalizado, de gestão, da nossa empresa. Não profissionalizar. Futuros empreendedores, já leve essa ideia em mente. Nós temos um negócio na mão. Precisamos ter uma gestão profissional, desse negócio. Compartilhe com vocês, esse vídeo aqui agora. Presta atenção. Para ter um som aqui, né? Limpou o carro todo, olha só. Que maravilha, hein? Quando ele liga o alarme. Estão vendo? Olha lá. Perceberam? Vai lá na tua empresa agora. Fecha o zóio e vai lá na tua empresa. Sabe o que está acontecendo lá nela? Sabe o que está acontecendo lá na tua empresa hoje? Retrabalho? Falta de planejamento? Normalmente a gente, não é professor? Planejamento, né? Normalmente a gente vive numa sociedade capenga de planejamento. Muito ansioso pelo curto prazo. E acaba que a gente queima algumas etapas, e depois o preço vem e nunca, quase sempre não é barato. Te exige um pouco mais. Quando eu falei pra você olhar pra dentro da tua empresa, eu queria te propor que olhasse. Ô Zé, como é que eu vou olhar isso lá dentro da minha empresa? Me dá uma sugestão. Aqueles que são da área de administração, já viram o que eu vou mostrar aqui. mesmo que tenham visto, se permitam a ver de forma diferente. ou de novo, quem não viu, aproveite e tente levar isso pro seu negócio. Quando eu olho pra minha empresa e eu quero entender um pouco mais a minha empresa, eu gostaria que nós fizéssemos essa leitura, vocês futuros empreendedores, vocês empresários já estabelecidos no mercado. na década de 80, dois professores americanos definiram um modelo de análise do negócio pra que a gente possa entender o negócio de forma mais balanceada. E aí eles criaram o tal do BSC. Balança de Scorecard. Balanceamento do processo de gestão. E pra facilitar a visualização, eles definiram quatro perspectivas. O que é que eu quero compartilhar com vocês? A primeira perspectiva, crescimento e aprendizado. Nós estamos falando aqui de gente. De pessoas. Você que é empresário, não precisa me responder, só para e pense. Quantas vezes você faz reunião com seus colaboradores? Sabe qual é um dos problemas mais graves na micro e pequena empresa? O nosso colaborador não sabe o que nós queremos dele. Muitas vezes o nosso colaborador, ele não sabe o que nós esperamos dele. Faz sentido isso pra vocês? Não sabe. Eu preciso de pessoas engajadas e motivadas comigo. Eu preciso ter essa turma comigo. A empresa é feita de gente. Zé, eu não sou bom pra isso. Você tem que achar um jeito de balancear isso dentro do seu negócio. Daniel, você gosta de futebol? Gosta? E aí? Que time que você torce? Pode falar? Pode? Palmeiras? Sem comentários? Sem comentários? É uma coisa normal, pensa assim. Tem nada a ver. O Daniel é palmeirense. Daniel, se eu pedisse pra você ir lá em São Paulo, pra assistir um jogo Palmeiras e Corinthians, vestir a camisa do Corinthians, e sentar na torcida do Corinthians, você vai? Gritar, timão, você vai? Complicado? Se eu te pagar, você vai? Aí você muda de ideia. O Daniel vai lá assistir Palmeiras e Corinthians, com a camisa do Corinthians, veste a camisa, grita timão, volta de lá, eu dou o dinheiro pra ele, ele virou corintiano, ele continua, palmeirense. Ele está engajado com o Palmeiras. Será que a minha equipe está também engajada comigo? Faz sentido isso? Se eu não tiver meu time engajado comigo, José, mas por que você está falando isso, José? Porque, meus queridos, quando você chega na empresa que o problema é financeiro, na maioria das vezes, a causa pode ser pessoas, pessoas despreparadas, pessoas descomprometidas, e aí o problema é de quem? É meu, líder do negócio. Você que é empresário, você está liderando bem a tua equipe? Você que é empresário, você está inspirando as pessoas que estão com você? Você que é empresário, está preparando a tua equipe? Qual foi o último treinamento que você deu pra eles? E você quer vender mais? Mágica é só o Renner. Mágica é o Renner. Se não houver uma mudança de atitude, de comportamento, você não sai do atoleiro que você está. Permita-se a pensar diferente. Lembre-se, a mudança é necessária para que a gente tenha um negócio sustentável e em crescimento. A segunda perspectiva é processos internos. Como é que estão os meus processos? A ausência de regras. Uma pessoa atende de um jeito, outra pessoa do outro jeito. Uma pessoa arquiva o documento de um jeito, o outro arquiva o documento de outro jeito. Mas peraí, ué. Ah, mas foi a Glaucia que arquivou assim, não foi eu não. Sempre tem um culpado, sempre tem alguém que é culpado. Falta de processo. Um produto vai com qualidade, show, o outro já não vai mais. Falta de processo. Quando eu falei das pessoas de um processo mal feito, sabe qual que é a resposta comum de quem não tem comprometimento com a empresa? Vai a si mesmo. Nossa, mas aqui tem uma beiradinha nessa cadeira aqui, nós temos que dar uma lixada aqui. Não, vai a si mesmo, ninguém vai ver, não. Nossa, mas a sacolinha está rasgada do lado aqui, vai cair o produto da moça. Não, ninguém está vendo. Vai a si mesmo. Vai a si mesmo, vai a si mesmo, vai a si mesmo. Tô nem aí, tô nem aí, tô nem aí. É sinal de falta de comprometimento. Você, empresário, está atento a isso? Você está percebendo isso? Ou quando você ouve isso, você grita para os quatro cantos que a culpa não é sua? Próximo. Clientes. Pessoas, processos, clientes. Vocês querem acreditar? Isso não acontece aqui, viu, Glaucio? Não tem aqui. Vocês acreditam que eu chego em empresas que não tem cadastro de cliente? O cadastro do cliente, às vezes, eu chego em empresas que o cadastro tem sido assim, ó. Zé da Vila. Zé da Vila. João, filho do Antônio. Tem cadastro de clientes. Você que trabalha no varejo, qual que é o ticket médio da tua loja? Quantos produtos você vende por mês na sua loja? Quantos produtos você vende por dia e por hora? Como é que você estabelece meta lá? Você conhece as objeções do teu cliente? Por que ele não está comprando você? Zé, mas para que você está falando isso, rapaz? Porque tudo isso interfere no financeiro. E a última perspectiva, finanças. Vejam comigo. Se eu tenho pessoas envolvidas no negócio, engajadas com o negócio, eu consigo ter processos bem feitos e bem realizados? Se eu tenho pessoas engajadas com processos bem realizados e de qualidade, eu consigo entregar para o meu cliente? Eu consigo entregar valor? Eu consigo entregar, cumprir com a necessidade que ele tem? O que vai acontecer lá em cima? Dinheiro é consequência. Como está a sua empresa, de zero a dez, em cada uma dessas áreas? Você que é empresário, olha para essa tela e pensa com você aí. De zero a dez, que nota você dá para você, na gestão do seu negócio, em cada uma dessas áreas? Se você quer resultado diferente, você precisa começar a agir de forma diferente. E eu não posso pensar nessas quatro perspectivas sem que eu tenha. Pode passar tudo agora aqui. Pode ir, pode ir. Mais, mais. Pode voltar a tela toda. Isso. Pode mais três telas. Isso. Eu preciso saber qual que é a minha missão, qual que é o propósito teu. Por que que você levanta todo dia de manhã e vai para o teu trabalho, vai para a tua empresa? Qual que é a razão de existência daquele negócio que você tem lá? Você cura a dor de quem? Que dor que você cura? Que necessidade que você supre? O que é que você faz? Qual que é a tua missão? Por que que você tem? Qual que é a razão de você existir? Ah, você não sabe? Dever de casa. Dever de casa. O dia que você souber, talvez você vai começar a descobrir resultados muito melhores no teu negócio. Qual que é a tua visão? Onde você quer chegar? E quais são os teus valores? Você, para você, você valoriza, por exemplo, o ética. Mas você tem um funcionário lá, por exemplo, que está quebrando um processo, fazendo alguma maracutaia lá dentro. Mas ele não sabe que você valoriza a ética. Você quer que ele adivinhe? Quais são os norteadores estratégicos do seu negócio? Missão, visão, valores, a filosofia do seu negócio. Para que a equipe possa falar a mesma língua, tenha a mesma energia que você tem. Faz sentido isso, moçada? Sim ou não? Esse sim está fraco, hein? Sim ou não? Ixi. Tem um funk para nós dançarmos no final. Vocês não ficam pensando que vão dormir na cadeira, não? Depois vai dançar um funk aqui, né, Daniel? Pode passar. Pode passar. Pode passar. Quais são os oito erros mais comuns na gestão financeira da micro e pequena empresa? Se você não tem ainda uma empresa, perceba a oportunidade que tem em suas mãos. De já começar certo, erros que são comuns na gestão lá fora. Você que é empresário, é a oportunidade de rever os seus conceitos. De rever algum desses pontos que eu vou comentar aqui. Se você está dez, ou se você está zero nele. Quais são esses oito erros mais comuns? O primeiro deles, falta de disciplina com os controles financeiros. Glaucio, eu visito a empresa, que eu chego lá, ele tem coleção de planilha. Ô Zé, eu comecei essa planilha aqui, mas esse verdinho aqui eu não gostei, eu parei. Falta de disciplina. Tem um tanto de coisa que começa e não dá sequência. Falta de disciplina com controle financeiro. O que eu percebo muitas vezes? Que aquele empresário, que aquele gestor, ele tem mais afinidade com a área comercial, por exemplo. E aí ele vai acabando deixando de lado o que ele não gosta tanto. E ele sempre tem um pensamento de sabotagem. Ah, fazer planilha, lançar no sistema, depois eu faço isso. E esse depois eu faço isso, fecha-se o mês. e acreditem. A grande maioria das micro e pequenas empresas não conhece o lucro do seu negócio. Tem empresa que eu chego que não sabe quanto que ela faturou no mês. Não tem milagre. Você colhe o que você planta. E dinheiro, pessoal, anota isso aí, pessoal. Anota, escreva isso aqui, é importante. Dinheiro não aceita desaforo. Dinheiro não aceita desaforo. Lembrem-se disso. Dinheiro não aceita desaforo. É uma atitude um pouco irresponsável, ou muito irresponsável da minha parte, não conhecer os números do negócio. Quero oportunidade? Quero enfrentar com força todos os desafios que eu tenho hoje? Eu não posso deixar isso acontecer no meu negócio. Eu tenho que ter informação do meu negócio. Independente do teu tamanho, independente do negócio que você tem. Sou um micro-empreendedor individual, Zé. Eu tenho um salão, eu estou vendendo coxinha, não interessa o que você faz. Dinheiro não aceita desaforo. Tenho uma pequena indústria. Está muito bom, estou vendendo bastante, estou fazendo patrimônio, mas quanto você ganha? Quanto que realmente dá de lucro o teu negócio? Não, isso eu não sei. Mas está bom, porque eu estou conseguindo fazer as coisas. Você podia fazer mais. Já pensou que você podia fazer mais? Poxa vida. A decisão é tua, cara. Dois. Falta de controle do fluxo de caixa. Esse aqui é... Você já deve ter ouvido um monte de gente falar sobre isso. Né? Não, esse mês eu estou precisando tirar mais uns dois mil a mais. Se Deus quiser, ela vai vender no mês que vem. Deus quer, ué. Mas se você não fizer a tua parte, não tem jeito. Né? A falta de controle de fluxo de caixa. Você está dentro da empresa? O funcionário de compra vira para o financeiro assim. Ô, João. Estou fazendo uma compra aqui, três boletes de R$ 1.500. Para que dia que eu posso pôr? Ah, não. Vê aí. O máximo que você puder, está bom. Aí casa os pagamentos lá com o dia 5, que é folha de pagamento. Quem é simples nacional, casa no dia do imposto. Aí é um Deus nos acuda. E se o dia 20 for segunda-feira, a musiquinha do Fantástico de noite, qual é mata ele de sofrimento? Nossa, amanhã é segunda, dia 20, é dia 20. Nossa, isso é parecido. Porque o povo está comprando errado. Falta de fluxo de caixa. José, é muito difícil fazer fluxo de caixa. Para que eu possa mudar, lembre, eu tenho que passar por algumas dores. É muito mais questão de atitude. De hábito. Mas você imagina que loucura que é essa você começar o mês sem saber qual é a tua previsão de pagamento, de recebimento. É meio doido isso. É viver numa ciranda louca aí, seja o que Deus quiser. A decisão é sua. E os resultados que você tem com isso também é consequência dessas decisões. Três. Falta de controle dos gastos invisíveis. Fecha o caixa. A maioria das empresas faz isso. Fecha o caixa. Entrada. Entrou 100 mil. Saiu 80. Sobrou 20. Olha aí, Israel. Churrasco está garantido. Sobrou 20 esse mês aí. Ô mulher, chama o povo lá. Vamos fazer um churrasco. Paga a cerveja. Vai no restaurante, deixa que eu pague a conta. Só que naquele dinheiro que sobrou do teu caixa, parte dele, você já deve. Olha só que interessante. Décimo terceiro, férias, a depreciação dos teus equipamentos, investimento que você quer fazer no teu negócio. Então ele não é todo, sobra para você fazer o que quiser. E são gastos que não saem da tua mão, do teu bolso todo mês, mas eles ocorrem todo mês. É assim que funciona. Eu tenho que controlar esses gastos invisíveis. Quatro. Falta de definição do prolabore. A retirada do sócio. O dinheiro que ele tira para ele, o salário dele. Esse mês eu estou precisando de cinco. Não, mês que vem eu preciso de uns sete. Não, esse mês eu estou precisando de uns dez. Que negócio que se sustenta assim? O prolabore tem que ser fixo. Você imagina a empresa, se ela tivesse boca, ela falava para você assim, ô Daniel, cara, esse mês, você tem que definir, eu só consigo te dar cinco por mês. Você está pegando dez, você está pegando oito, você está pegando doze. Aí eu não dou conta. Aí você está fazendo uma antecipação de lucro sem saber se você teve lucro ou não. Eu tenho que definir o prolabore do meu negócio. A retirada minha tem que ser fixa. Se o dinheiro que você está tirando da tua empresa não é suficiente para a tua vida pessoal, o problema não é da empresa, o problema é teu. Se vira. Você tem que caber dentro do que a empresa pode te dar. É a galinha dos ovos de ouro. Você vai matar ela. Daqui a uns dias você não tem mais. Sim ou não? Cinco. Não conhecer o DNA financeiro da empresa. Quanto representa a despesa fixa, a despesa variável? Quanto representa as despesas do negócio, folha de pagamento? Qual que é o ponto de equilíbrio do teu negócio? Você que pensa em investir amanhã, tem um negócio seu? São informações importantes? Você que é empresário, que define a tua meta do mês, você conhece teu ponto de equilíbrio? Esses dias eu estive numa escola que o ponto de equilíbrio dela era menor, que a meta de venda dela era menor que o ponto de equilíbrio. Como é que consegue? Se o teu objetivo de venda é menor do mínimo que você precisa para fechar. Tem mágica? Só o Renner. Próximo. Não fazer a gestão do estoque. Quem tem estoque aqui, levanta a mão. Bastante gente. Você que tem estoque aí, lembra lá do teu estoque. Você que trabalha numa empresa que tem estoque, lembra lá do teu estoque agora. O teu estoque é a mesma coisa que nota de 50 e de 100 enrolado na gominha. Mesma coisa. Como não ter gestão de estoque? Alguém aqui tem farmácia? Alguém aqui dentro tem farmácia? Ou trabalha numa farmácia? Supermercado? Gestão de estoque. A ausência disso me faz ter muito dinheiro parado. Falta de capital de giro. Se eu tenho dinheiro parado no estoque, às vezes eu tenho oportunidade hoje de um investimento, eu tenho oportunidade hoje de inserir mais um produto no meu mix, eu tenho oportunidade hoje de alavancar o meu negócio, mas eu não tenho dinheiro porque eu empatei ele no estoque. por falta de gestão. A próxima. E lá no estoque, com muito, eu reduzo caixa da empresa. E a falta me gera ruptura. Aí você ganha a fama do não tem, a fama do não tem, e aí você gera um outro problema para a tua empresa. Por isso que a gestão é tão importante. Ter equilíbrio nisso. Fácil. É desafiador, é ousado, mas eu preciso ter. Tem muito dinheiro ali dentro, para quem trabalha com estoque. Próximo. Não fazer a gestão das vendas a prazo. Certa vez, né? Isso não acontece que não, né? Quem vende a prazo, recebe 100%. Olha só. Vender a prazo não é um problema. O problema, muitas vezes, é que a gente não tem a habilidade da cobrança. É que a gente não tem um processo definido, né? Mas certa vez, o dono do supermercado, o seu João, né? Mandou uma carta para o seu Antônio, que era devedor do supermercado dele. Aí ele escreveu a carta, mandou a carta. Ó, seu Antônio, você está me devendo aqui uma notinha aqui, eu preciso que o senhor venha pagar, já faz seis meses, tal, tal, tal. O seu Antônio achou aquilo uma coisa absurda. E escreveu uma cartinha de volta para o seu João. Prezado, seu João. Reconheço que lhe devo. Quando estive na sua empresa, fui muito bem atendido. Seus funcionários me atenderam muito bem. A mercadoria estava excelente. Mas lhe confesso que não achei muito agradável receber essa carta de cobrança. E lhe digo ainda que não sou uma pessoa que não tem compromisso com os seus pagamentos. Pois todo mês, todo mês, quando levanto as minhas dívidas, eu posso pagar no máximo seis credores que eu tenho. E por uma questão ética, todos os meses, todos os meses, quando eu defino os meus credores, o senhor está sempre presente. A maneira que faço, escrevo num pedacinho de papel o nome de cada credor que eu tenho. Ponho numa cumbuca, fecho os olhos e vou tirando. Se o seu nome não saiu ainda, é porque o senhor está sem sorte. E atenção, peço que o senhor não volte a me cobrar mais. Porque senão, no mês que vem, eu não vou pôr o seu nome. na cumbuca. Próximo. Não conhecer o resultado da empresa, para encerrar. Vejam só, você, tenho muito dinheiro no estoque, tenho muito dinheiro no meu contas a receber. Estou dificultando a minha liquidez. E para fechar, eu não conheço o resultado da minha empresa. Não sei se ela tem lucro ou se tem prejuízo. Como é que você quer enfrentar esses desafios atuais e se aproveitar das oportunidades, se você não sabe o que você ganha. Às vezes o empresário vira para mim e fala assim, Zé, estou precisando pegar um capital de giro. E o gerente está fazendo para mim umas condições muito boas, fantásticas. Tem gerente de banca aqui, não? Não? Ele tem uma proposta para mim em 12, 24, 36 ou 48. O que você acha que eu faço? Não sei. Tem bola de cristal. Eu tenho que conhecer teus números para dizer o que você é capaz de pagar ou não. Faz sentido isso? Ué, rapaz, estou achando que 24 vai ficar bom para mim, viu? Aí passam seis meses, tem que renegociar. Não deu. Não deu. Toma muita decisão no achismo. Nos dias de hoje não se permite isso mais. Falei com vocês que nós vivemos um ambiente de necessidade de mudança, que para que essa mudança aconteça, nós precisamos de atitude, que habilidade e conhecimento que temos, que nos trouxe até hoje, não garante o dia de amanhã. Percebemos que essa adaptação não é uma questão de escolha, mas sim uma questão de sobrevivência. Mostrei a vocês também que muitas das dificuldades financeiras nas micro e pequenas empresas não está ligado diretamente a finanças, mas na ausência de gestão de outras áreas da nossa empresa. pessoas, processos, clientes. Se fizéssemos uma analogia, o dinheiro na empresa é como sangue no corpo humano. Aquele clipes no chão, aquela folha de sulfite com três, quatro riscos, amassa e joga fora. Aquele copo descartável, você acabou de tomar água e depois pega outro para repetir. Tudo isso é dinheiro. Vimos que dinheiro não aceita desaforo, que muitas vezes a ausência de caixa é a febre e a infecção dessa febre, a causa dessa febre está em outras áreas da sua empresa. Preciso olhar para dentro delas para que eu possa fazer o diagnóstico correto e tomar as decisões mais assertivas possíveis. O sucesso de hoje não garante o sucesso de amanhã. certa vez um grupo de jovens desejando muito conhecer o alto de uma montanha. Pois sabiam que lá no alto dessa montanha tinha uma vista privilegiada. Era uma vista maravilhosa e eles queriam muito subir ao alto daquela montanha. Então aqueles jovens se organizaram e num sábado às seis horas da manhã todos estavam ao pé da montanha para fazer a subida tão desejada. Começaram então a subir aquela montanha e quando chegaram no meio da montanha uma voz apareceu. E essa voz então disse a eles peguem o máximo de pedras que puderem levem para o alto desta montanha o máximo de pedras que puderem. E a voz desapareceu sem entender nada um olhando para a cara do outro e pensando eu não vou levar pedra porque que eu tenho que levar pedra lá para cima. E a voz então volta e diz levem para o alto da montanha o máximo de pedras que puderem pois quando chegar no alto da montanha e olhar em suas bolsas terão uma grande alegria e uma grande tristeza. Terão uma grande alegria e uma grande tristeza. A curiosidade imperou naquele momento e eles então não resistiram começaram a juntar as pedras e encherem as suas bolsas. Uns mais motivados e animados encheram com mais pedras outros um pouco desconfiados pegaram uma quantidade menor alguns até uma pedra grande e assim continuaram a caminhar. quando chegaram no alto da montanha cansados estafados mas curiosos pois queriam saber o que significava o que aquela voz disse jogaram logo as bolsas no chão e abriram as suas bolsas quando olharam dentro da bolsa uma luz irradiante saia dos seus olhos uma grande alegria uma grande felicidade e quando olhavam para fora da bolsa uma grande tristeza abriam a bolsa olhavam dentro dela uma grande felicidade e fora da bolsa uma grande tristeza o que havia acontecido com aquelas pedras elas se tornaram diamantes quando eles olhavam aquelas pedras sentiam alegria de ter o diamante em suas mãos quando olhavam para fora da bolsa se martirizavam e pensavam por que que não pegaram mais pedras assim é o nosso negócio aqui fora assim são as nossas a nossa vida o que eu desejo a cada um de vocês aqui dentro é que não se permitam fechar um ciclo na sua vida ou chegar no final da sua história e olhar para trás e se arrepender daquilo que não fez se arrependa daquilo que você fez se arrependa das iniciativas e atitudes que você fez mas jamais se permita ao olhar para trás e se arrepender de não ter pegado mais pedras na sua vida muito obrigado a todos uma boa noite até a próxima Gostaria de agradecer ao palestrante José Benedito de Souza pela sua apresentação espero que volte mais vezes tchau tchau